Eu posso dizer que o que mudou realmente foi o acesso à informação. Hoje eles têm absolutamente tudo, literalmente, na palma da mão. Não só as informações pela internet, eles têm as redes sociais, que é uma coisa que quando eu comecei a escrever, 11 anos atrás, não existia. Eu estava começando a engatinhar, eu acho que nem existia, talvez Orkut. Mas eu acho que hoje essa coisa de você poder ter não só as informações, como todos os amigos, e essa coisa de poder fazer 500 coisas digitando, digitando, falando no telefone, estudando, ouvindo música, falando com o pai, falando com a mãe, isso foi basicamente o que mudou. Mas internamente, pelo que eu vejo, nada mudou. É muito louco isso, porque ao mesmo tempo em que eles têm informações, e que eles têm mais, pela internet, eles têm muito mais informação para poder discutir sobre um assunto com os pais. Mas, em compensação, muitos assuntos ainda não são discutidos com os pais. Ainda existe problema de diálogo, dificuldade de diálogo dentro de casa. Ainda existe a preocupação enorme com uma espinha desse tamaninho. O cabelo que fica, um fiozinho assim, é um drama. O pai não deixar sair para ir à festa é uma coisa horrorosa, que mundo cruel. Esse exagero do adolescente, essa angústia constante, essa inquietação, super continua presente na vida do adolescente. Então, eu posso dizer que mudou muita coisa e não mudou quase nada. Então, eu posso dizer que mudou muita coisa e não mudou quase nada.